A Noz PECAM tem chamado a atenção dos produtores por ser uma opção lucrativa de diversificação da matriz produtiva da propriedade e hoje nós trazemos alguns cuidados necessários para o manejo dessa cultura. Nos últimos anos cresceu o interesse dos consumidores pelos frutos secos, como as nozes e as castanhas. Essa demanda chamou a atenção de muitos produtores que encontraram uma possibilidade lucrativa para diversificar a produção de sua propriedade. E você, sabia que é verdade que a PECAM pode ser integrada com outras culturas? Olha, tanto é verdade que essa é uma das grandes vantagens que nós temos e que vem fazendo com que pomares possam estar surgindo, que é a integração, lavoura, a integração com a pecuária, seja com bovinos, com ovinos, até mesmo em pequena escala com frangos. Então ela permite que você possa fazer essa integração de um pomar com a exploração de outras atividades. E essa é uma grande vantagem que tem o cultivo de Nogueira PECAM. Mas será que para fazer essa integração ou ter uma produção considerável é necessário ter um grande pomar? Não necessariamente, né? Hoje, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos áreas, ou no sul do Brasil, nós temos áreas desde 0,4 a 1 hectare até 800, 900 hectares que constituem um pomar. Claro que o manejo é diferenciado por um pomar de pequeno porte para um pomar de grande porte. É frequente encontrar pecaneiras na beira de rios, mas será que por isso o solo úmido é a melhor opção para implantar um pomar? Então a Nogueira PECAM não suporta lugar úmido. A Nogueira PECAM precisa de solos bem drenados, uns solos profundos, e esses solos com um bom teor de matéria orgânica. Então esse é o lugar ideal para você fazer o plantio de Nogueira PECAM. Acredita-se que para garantir uma boa produção do pomar, é necessário plantar mais de uma cultivar de PECAM. Mas será que isso é verdade? Os pomares comerciais que nós estamos recomendando e que vêm sendo plantados, normalmente se utilizam em torno de duas, três até quatro cultivares que possam ser uma ou duas principais e as outras polinizadoras. Por que precisa de duas a quatro cultivares? Porque em função das mudanças climáticas que vêm ocorrendo cada vez mais, de uma forma mais intensa, muitas vezes as plantas acabam não acontecendo o casamento, a polinização de uma cultivar, o cultivar produtora com a outra polinizadora.